Quando a prosa é boa, ela tem que ser sobre Nelore. É assim na Fazenda Santa Helena, berço da seleção que traz o nome Quito, criador tradicional, um apaixonado, que esse ano realiza a décima edição do seu consagrado remate de matrizes. E para falar com a gente sobre essa comemoração de 10 anos de leilão, eu estou aqui com o seu Marcos de Rezende Andrade, o seu Quito. Seu Quito, acho que esse leilão, conhecido como Nelore de Raiz, retrata bem essa história de 43 anos de seleção e muita paixão pelo gado Nelore. Não só tradição, mas enraiza também o seu gosto, enraiza a sua genética, que você vai melhorando ano a ano. E tudo isso se torna uma satisfação desses anos todos de criação. Uma oferta que alia a quantidade com qualidade e as avaliações genéticas do Geneplus Embrapa, vacas com uma média de 5 anos de idade. Nós vendemos o leilão, é matriz escrito e convidados. Nós vamos oferecer 300 chémias, bezerras e novilhas para a pista, vacas doadoras e vacas prenhas ou paridas. O selecionador, que é referência quando falamos em reprodutores, lembra que elas são as formas para alcançar animais de exceção. Estas vacas todas são mães de touros do 4R. São vacas testadas. Tem as duvilhas, que são mais novas. Não deram o tempo ainda dela colocar os filhos. Mas se elas ficassem na fazenda, elas seriam mães de touros do 4R. Fêmeas apartadas em uma peneira, que prima pela fertilidade, eficiência produtiva, precocidade e habilidade maternal. O animal ruim de leite deve ser eliminado, deve ser vendido no frigorífico. Não, às vezes, muita gente vendendo vaca de elite ruim de leite. Está errado. Tem que eliminar esse animal. Isso chama-se seleção. Agora, você vai melhorando o que gradativamente você vai achando de fator econômico mais valorizado dentro do corte. Área de olho de lombo, costela, largura de garupa. Fora o fenótipo que você já tem e que tem que continuar tendo. Eu sou racista. Eu gosto da raça. E eu acho que sem raça, você não faz o resto. Entre os destaques de pista, duas filhas do caiaque, que serão ofertadas individualmente, ambas em 50%. A primeira é Catarina Quito, tem apenas 16 meses, 625 quilos, é top 9% e segue inseminada do rei armador. E também Catrina Fiviquito, filha da consagrada Glava II, com apenas 15 meses, já tem 615 quilos. Está inseminada do brado da Santa Marina. Eu faço questão de ficar sócio delas. Porque são animais, não é porque eu já fiz muito ranking, já trabalhei por cima disso. Então são animais que normalmente essas duas bezeiras, eu não as venderia. Porque seria animal de eu manter a minha cocheira, vamos dizer, o status, como criador ou expositor. Outro lote especial é Bromélia Fiviquito. Tão linda quanto a flor, uma novilha de 23 meses, filha do helíaco da Java, na elegância 9. Uma joia rara, que é top 6%, está pesando mais de 840 quilos e segue prenha para o leilão. Só para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. O senhor tem 43 anos de história com a raça e 10 anos de leilão, né? Hoje em dia é difícil, né? Um leilão que se firme tão bem no mercado. O que significa para o senhor a raça Nelore? Eu sou um apaixonado pelo Nelore e principalmente o meu. Não é porque hoje está bom, amanhã está ruim. Não, eu sou nelorista, não vou mudar daí. Se eu sair daí é porque eu parei de criar. Eu só crio Nelore e vou ser criador de Nelore. Sempre. Eu e o Quito gostaríamos de convidar os senhores criadores para a décima edição do leilão Nelore Quito, Matrizes Quito, que ocorrerá em Campo Grande, no Terra Nova Eventos, no dia 22 de outubro, a partir das 12 horas. Já na sexta-feira, dia 20, os animais estarão disponíveis para a vistoria dos senhores criadores em Campo Grande, no Terra Nova também. E no final da tarde haverá um happy hour com o desfile desses animais para a sua vistoria. O leilão também será transmitido pelo canal Rural. Quem não puder estar presente conosco, gostaríamos de contar com a participação através do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho